Não se preocupe, portanto lhes digo. Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora, uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34 Muitas vezes pensamos em Deus como um Deus distante, sentado no trono a quilômetros de distância. E temos com ele um relacionamento superficial, pois a imagem que criamos, de um Deus mitológico, que não é nem um pouco real. Porém, o que a Bíblia nos ensina é algo bem diferente disso. A Bíblia nos mostra um Deus que é vivo e presente. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mesmo com toda a sua grandeza, Ele quer se relacionar conosco. Ele nos chama para sermos seus amigos e conversarmos com Ele diariamente, através dos nossos devocionais. E mais ainda, Ele quer nos chamar de filhos. Podemos desfrutar do amor de um Pai bondoso, amoroso e cuidadoso. Deus nos chama para desfrutar de seu banquete celestial. Ele tem planos para nós. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele sonhou com você desde antes de você nascer. Você é filho amado do Senhor. Sabendo desse Deus amoroso que está olhando para nós, não se preocupe com as coisas que você tem passado. A vida, muitas vezes, pode ser difícil. Nós temos um Deus que é muito maior que nossos problemas. Ele vê a sua causa. Ele vê o que vai no profundo do seu coração. Não se preocupe. Apenas entregue tudo a Ele. Confie nele, que o mais Ele fará. Apenas entregue tudo a Ele.